Mesmo ainda num carro branco, num macacão branco, não há mais como separar Rubens Barrichello da alma vermelha dos ferraristas. Diante da fanática torcida, ultrapassou o primeiro o escocês David Coulter, da poderosa McLaren. E não demorou para dividir o coração dos italianos quando deixou para trás a Ferrari de Mikasalo. Ali já estava na quinta posição, queria a quarta e se aproveitou do traçado da pista de Monza para ultrapassar o italiano Zanardi da Williams. A segurança que sobrou em Rubens Barrichello, faltou a Mika Hakkinen. O finlandês errou infantilmente e perdeu o controle do carro e dos sentimentos. Depois do erro, as lágrimas, o choro compulsivo, um erro que pode custar o título mundial. Estou muito decepcionado comigo mesmo, mas com um pouco de calma vou conseguir me concentrar para a próxima corrida, disse Hakkinen. Nos boxes, as equipes trabalhavam com rapidez para tentar mudar posições conquistadas na pista. Foi assim que o Rubinho perdeu o terceiro lugar, conseguido depois da atrapalhada de Hakkinen. No fim, Frentzen, da Jordan, venceu a prova e entrou na disputa pelo título mundial. Hakkinen tem 60 pontos, assim como Irvine, que foi o sexto colocado. Frentzen tem somente 10 a menos que os dois. No pódio, em segundo, Ralf Schumacher, da Williams, e Mika Salo, da Ferrari, em terceiro. Rubinho foi o quarto colocado. Aqui é a minha casa nova, não é minha casa presente, mas é minha casa nova, então eu queria ter, com certeza, chegado. Depois da corrida, os torcedores da Ferrari, italianos ou não, se reuniram diante do box da equipe, mas também diante do box da Stuart, de certa forma, Rubens Barrichello já está no coração dos ferraristas. E a paixão dos italianos é ainda maior, tão grande quanto o número de torcedores que acompanham as corridas por aqui.